Quer uma super indicação de série que tem com o pano de fundo o direito? Mas que não é essas aí que vocês estão acostumados, tipo Suits, How to Get Away with Murder. Então vem comigo pra eu poder falar tudo pra vocês. Gente, gente, eu nunca pensei que esse dia chegaria, mas eu tô aqui pra indicar pra vocês a série da Mulher Hulk. Tem um tempão que eu não faço uma edição do Cine Direito aqui, né? Que é um quadro, um finado quadro aqui desse canal em que eu indicava filmes que tinham como temática central direito. E eu sei que os meus alunos e alunos gostam muito de séries com essa temática. Até falei na entrada do vídeo sobre o Suits, sobre o How to Get Away with Murder, dentre tantos outros. Mas a série da Mulher Hulk tá sensacional, disponível na Disney+. Pra quem não conhece, a Mulher Hulk, ela é prima do Hulk, é o original. Ela tomou contato com o sangue dele e assim ela virou uma Hulk também. E ela é uma super advogada, dessa que defende grandes casos nos tribunais. Então as meninas do direito vão se identificar muito. Quem me acompanha aqui, né, há mais tempo, sabe que eu não vivo mais da advocacia desde 2016. Eu vivo de aulas, né, no meio acadêmico. Mas eu continuo advogando. Só que a advocacia que eu exerço desde 2016, ela é uma advocacia em contexto de núcleo de prática, voltado pra comunidade carente. Que é uma advocacia muito diferente, né, dessa advocacia meio predatória e que envolve interesses de empresas versus interesses de pessoas. Só que essa foi minha advocacia da vida toda, né. De 2008 até 2015, eu andava toda ultra social, eu advogava pras empresas, né, mostras do capitalismo, como eu gosto de brincar e por aí vai. Então eu gostei muito da série, eu me identifiquei muito. Eu tenho certeza que as meninas do direito, que o pessoal do direito de um modo geral vai gostar. E, gente, a Mulher Hulk, de tanto que eu amarei falar, né, ele já, enfim, acompanhava pelos quadrinhos e tudo, ela já é a minha personagem feminina favorita da Marvel. Então não percam essa série. É uma série que trata do empoderamento feminino. Tem várias questões que são feministas na série. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai se identificar. Ó, cine direito, série direito, série da Mulher Hulk. Não percam. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.